Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Uma representação enviada à Procuradoria Geral da União da República A pasta da defesa questiona a declaração do ministro ligando o Exército a genocídio Porém, o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista hoje, voltou a criticar o envolvimento das Forças Armadas na gestão da saúde pública do país Apesar da reação do governo, o magistrado não recuou de suas declarações contra o Exército Porque, na verdade, gente, o Ministério da Saúde está loteado de militares É provisório ou não é o general Pazuello? Vai ficar à frente ou não vai? E ele foi chamando major, coronel, outro general, não sei o quê Tem uma médica lá, aquela médica que, inclusive, era contra Que vaiou aquele médico cubano no aeroporto lá no Nordeste Então, a situação é essa, mas é um embrório forte, grande É o fala-fala pra lá, fala-fala pra cá Mas o ministro não recuou e acusou o governo de praticar genocídio contra os indígenas Então, a coisa está ficando quente E aí, mas gemendo A imagem do Brasil, fora, lá fora Sob a direção do capitão Corona É a pior possível Vai de mal a pior Teve um levantamento feito em grandes jornais estrangeiros Que mostra que o comportamento do capitão Corona Contribui para desgastar a imagem do país Você pode contratar o maior homem de marcas do mundo Mas sendo um sujeito desse à frente do país, não tem jeito Ele foi denunciado na ONU E agora, na ONU Eu falei dos jornais, né? Até o New York Times está chamando o presidente do capitão Corona Vejam vocês o que é a natureza Mas na ONU, agora, ele foi denunciado Pelo descaso na proteção aos povos indígenas Olha o Gilmar Mendes falando lá do genocídio E tem uma pesquisa divulgada hoje Pesquisa Vox Pop Que mostra que a popularidade do capitão Corona Cai devagar, mas está caindo Além disso, eu não sei porque ainda tem Vinte e tantos por cento que acham que está tudo bem Mas ele não anda muito popular entre vários grupos Um desses grupos é o grupo das emas Que andam ali pelo Palácio da Alvorada Ele foi se meter à besta com uma dessas aves E levou uma bicada Então, homenagem à bicada da Ema A gente vai começar o papo com o Zé Trajano de hoje Ouvindo o queridíssimo, saudoso Jackson do Pandeiro Uma música do João do Vale Olha, foi um tremendo sucesso Jackson do Pandeiro O Canto da Ema Vamos ver e ouvir Está aí o Canto da Ema Olha, eu falei da... Bom, você pode participar antes de qualquer coisa Só lembrando 11-992-03-05-06 A gente bate aquele papo, você manda pelo zap A gente conversa aqui, dá voz a vocês Que fazem um programa comigo E tem coisas que eu esqueço de dizer Não lembrei ou não coloquei na pauta E vocês, pimba Deixam, levantam a peteca para mim Eu falei dessa péssima imagem do Brasil lá fora E dos jornais Isso aí foi... Quem incluiu e concluiu isso Foi um levantamento feito pela consultoria Curado e Associados Divulgada pelo jornal El País Aspas A cobertura sobre o comportamento de Bolsonaro Tem ganhado espaço no exterior E acelerado o desgaste da imagem do Brasil O levantamento analisou as publicações de sete veículos Sete Internacionais e diferentes linhas editoriais O tema pandemia foi o responsável pela maior parte 68% da cobertura negativa sobre o Brasil No segundo semestre A demissão de Sérgio Moro E a devastação da Amazônia Também foram tratadas negativamente Pela imprensa internacional Bom, o negativista está aí, né? E quer o quê? Hoje, 14 de julho, teve lá em Paris Os aviões fizeram Sobrevoaram a Torre Eiffel Comemorando o 14 de julho A queda da Bastilha Mas não teve, evidentemente, aquele desfile militar Nem as pessoas na rua Para acompanhar o desfile 14 de julho, dia da queda da Bastilha O programa de hoje vai ter Vamos mostrar um bandeirão fora Bolsonaro Claro que foi hasteado ali na Na... 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 Aqui no... No... Como é que se diz? Na... Espaiada Bandeirão da Torcida do Corinthians Vamos falar de Mano Desce da Viola Vamos falar dos números da pandemia Vamos falar de um vídeo Vamos mostrar um vídeo feito Um vídeo emocionante De mães que tiveram seus filhos mortos Pelo Estado Lá no Rio de Janeiro Vamos falar do desmonte no INSP Os funcionários do INSP Divulgaram duas cartas Mostrando, falando desse desmonte E vamos falar da defesa da cultura Sobre a lei Aldir Blanc Que tem que chegar na mão de quem precisa mesmo Há um certo temor Que o dinheiro não chegue Nas mãos de quem realmente precisa Vamos falar disso já já Vai haver uma manifestação na quinta E outra na sexta Tá? Se der tempo a gente fala do Iggy Bergman Cineasta sueco Meio complicado para algumas pessoas Não, para todo mundo Mas sensacional Grandes filmes Grande pensador Grande parte dos brasileiros Responsabiliza o Capitão Corona Chamado assim agora pelo New York Times Pelas crises na saúde e na economia É o que concluiu essa pesquisa Que eu citei no início aqui na Vox Pop 49% reprova o desempenho de Bolsonaro No combate à pandemia É pouco É pouco 49% Deveria ser muito mais Porque Que combate à pandemia é esse? Que ele está fazendo 24% consideram bom o trabalho do presidente Cabecinha oca disso 24% E sobre a crise econômica 69% Disseram que é a pior da história A reprovação geral do governo do Capitão Corona Subiu em relação à pesquisa anterior De 36% para 44% Foram vidas 500 pessoas de todo o país Eu falei aqui do Bandeirão na ponte Na ponte Otávio Frias de Oliveira Na ponte Estalhada Otávio Frias de Oliveira foi o fundador Dono proprietário da Folha de São Paulo Foi colocada pela torcida do Corinthians Bem bonitona assim Vamos ver Vamos ver O que aconteceu Está aí Imagens do Bandeirão na ponte Estalhada Lá Otávio Frias de Oliveira Ali na Na marginal Que eu queria lembrar Não saí Marginal Marginal horrorosa Que nós temos aqui Nós temos trânsito infernal A organização Eu falei no início E agora vou destrinchar um pouco Da ONU Que ele é a ONU Organização das Nações Unidas Recebeu mais uma denúncia Contra o Capitão Corona Dessa vez ele é acusado de descaso Como eu falei Na proteção aos povos indígenas A denúncia foi apresentada Pelo senador Que eu respeito muito Que é o Fabiano Contarato Do Espírito Santo Do Partido da Rede Ao alto comissionário Comissariado da ONU Para Direitos Humanos O documento cita Os vetos do Bolsonaro Que diz Eles obrigam o governo A fornecer água potável Higiene e leitos hospitalares A indígena Não é a primeira vez Diz que o Capitão Corona É apontado em organismo internacional Como responsável Aos maus tratos Por mais maus tratos Aos povos indígenas Deixa eu ver aqui Aguaré São Paulo Cuidado com o Bolsonaro Tacando fogo na floresta amazônica Nildenor Amorim Todos os dias aqui Comenta aí pra nós Por que a grande mídia Não dá uma linha Sobre Cuba e Venezuela Sobre o Covid-19 Será por vergonha? Cuba Tinha três mortes por dia Até outro dia Agora acho que não tem morte nenhuma Mário Capoeira do Bixiga Guedes está querendo substituir Desoneração Desoneração Da folha de pagamento Por uma nova CPMF É verdade Só duas cores sagradas Ninguém taxa Isso aí é mais velho que Lucros e dividendos De grandes fortunas Professor Davi Davi No Berabim em Sampo O ministro Palmatório É esse Que vai assumir A educação Não é do nosso agrado Mas tem tudo a ver Com o perfil moral Alucinado do Capitão Corona Aliás o certificado De doutorado Que anuncia Ainda não apareceu Será que é mais um A se meter Que o currículo Não é aquele Que está lá Aí parei Tá Aí parei Vamos falar um pouco De música Falar de um grande Compositor de sambas Mano Desce da Viola Faz 111 anos Do nascimento Do grande Mano Desce da Viola Dia 14 de julho Em 1909 Santo Amaro Da Purificação Terra Caetano Betânia Da família toda No Reconcavoaiano Desce o Antônio Carlos É o nome dele Foram morar no Rio de Janeiro Né E ele assumiu a diretoria Do Prazeres da Serrinha Que não existe mais Depois assumiu O Império Ajudou a fundar O Império Serrano Em 1947 Compôs sambas Antológicos De Carnaval Morreu em Juiz de Fora No dia 18 de outubro De 1984 Aos 75 anos Um dos maiores Compositores de samba Em rede de todos os tempos Vamos falar do Catarse Para você ajudar Contribuir aqui A TVT A Rádio Brasil Atual Para a gente continuar Aquele jornalismo Que a gente pratica Todos os dias aqui No Bom Pra Todos Na parte da tarde Depois vem o Papo com o Zé Depois do Papo com o Zé Vem o seu jornal Temos o programa do Juco Às quintas-feiras E tem um jornal Pela Manhã Da Brasil Atual Tem muito jornalismo Atuante Diário Aqui na TVT Na Rádio Brasil Atual Vamos aos números Da pandemia Mas antes dos números Eu quero dar aqui Eu estava lendo Antes do programa começar Carlos Carvalho Que é Pneumologista Pneumologista Chefe da divisão Do INCOR Do Hospital Das Clínicas Da Faculdade de Medicina Da USP E membro do Centro De Contingência Do Coronavírus Aquele que aparece Todo dia dando entrevista Ali junto com Governador Engomadinho Ele diz que As pessoas estão Perdendo o medo Da Covid-19 E consequentemente Agarra Para cumprir As regras De distanciamento Social Os amasco E que isso Arrecada A carreta Carreta Onde eu estou Trocando Eu estou igual Ou está indo Trocar letras A carreta Graves Problemas As pessoas Estão se achando Acabou tudo A Covid-19 Foi embora Podemos sair na rua Numa boa Sem usar máscara Álcool gel Posso jogar no lixo Nada disso Os números estão aqui Subiu O número agora De mortos E óbitos 73.161 Número divulgado Por aquele consórcio Da imprensa Em 24 horas Foram 927 mortos Vou repetir O número de óbitos 73.161 óbitos O número de casos Infectados No Brasil inteiro É 1.895 1.895 Mas esse alerta Aqui do Do doutor Carlos De Carvalho Ele é muito interessante A doença Continua a crescer E avança no interior Aqui em São Paulo Tá Então Há uma sensação Que as pessoas Eu sinto essa sensação Mas se eu olhar Nas ruas Ver a televisão Ouvir relatos E amigos Ah eu saí Fui ver e tal Fui no supermercado Ou sei lá o que Quantidade de gente Muita gente sem máscara Ninguém está respeitando O distanciamento social Que é ninguém não Muita gente Eu falei aqui De um vídeo Que eu Queria exibir Vou exibir É uma homenagem Comovente Às mães Que tiveram Seus filhos Assassinados Pela Violência Do Estado Violência Que veste Farda É uma campanha Contra a política Evidentemente Do genocida Governador do Rio de Janeiro O Witzel Que aliás Está mais encrencado Que outra coisa A campanha Defende A adoção De protocolos Que garantam A segurança Dos moradores Das comunidades Uma das reivindicações Da ação Que está sendo analisada Pelo Edson Fachin É ADPF635 É ADPF635 Esse vídeo Foi produzido pelo movimento 342 Artes Liderado pela Paula Lavine Ele é mais extenso A gente cortou e botou um minutinho Pelo menos para a gente poder Passar aqui no programa Porque se botasse ele inteiro Praticamente não teria programa Mas vale a pena Você acompanhar E o relato das mães Que tiveram filhos assassinados Pela polícia do Rio de Janeiro E o Estado me devolveu ele assim Isso aqui não é uma afronta Para o senhor não, tá bom? É para o senhor entender Que foi o que o Estado me deu Na frente do cortejo O meu beijo Muito forte como aço Meu abraço São poços de petróleo A luz negra Dos seus olhos Lágrimas negras Caem Saem Dóem Todas as vítimas de mães Que estão aqui Os filhos tinham sonhos E por esse motivo Pela nossa dor Por essa nossa fragilidade Por tudo que está acontecendo Nós como mães Não podemos aceitar Que mais mães na periferia morram Nós estamos com um problema sério E põe em sério Nisso no meio ambiente E ninguém sabe por que Que o capitão Corona Mantém esse prepotente Ricardo Salles À frente do Ministério do Meio Ambiente Hoje Vários ex-ministros de economia Ex-presidentes do Banco Central Divulgaram uma carta Um documento Com uma série de medidas Que eles acham que o governo Deveria tomar Mas O Armínio Fraga Um dos Que assinou Esse documento Diz que trocar o ministro Do meio ambiente Não vai resolver os problemas No país No setor E ele foi presidente Do Banco Central Porque o problema Vem de cima Da postura Do presidente Jair Bolsonaro Com relação ao tema Ele diz O Ricardo Salles Aí está a explicação Talvez porque ele fique Executa o mandato Mandato Hoje eu estou a fogo Que é delegado Pelo presidente Se o presidente Mudar de ideia Com relação a esse tema E para executar Uma visão diferente Da política Pública Nessa área Ele trocar o ministro Tudo bem Mas se for trocar Para colocar Um outro Que vai fazer A mesma coisa Que esse Ricardo Salles Não vai resolver 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 o problema Resumindo A declaração Do Armínio Fraga O problema Vem de cima Bom Isso vem de cima Em relação à cultura A educação Ao meio ambiente A saúde Nós estamos Nesse tempo todo Sem ministro da educação Quem ainda não tomou posse É o quarto O ministro da saúde É um general Que não tem nada a ver Com a saúde Por isso que o Gilmar Mendes Estacou porrente E agora o exército Está indignado Vamos falar de novo Aqui do meio ambiente Técnicos denunciam Eu falei no início Do programa Que técnicos do INPE Denunciam Que é uma operação Desmonte No Instituto Nacional Lembra Lembra lá atrás Foi demitido do INPE No ano passado O diretor interino Darkton Damião Tem promovido mudanças Na estrutura da gestão Que contradizem O regimento interno Do INPE Cria uma estrutura Paralela Que opera Governa E decide Sobre o INPE Mas que não existe Na regulamentação Administrativa A situação do INPE Aquela moça Não foi demitida Só porque revelou O tamanho Do desmatamento Que acontece Na floresta da Amazônia Por ter revelado isso Levou um pontapé No traseiro Vamos falar De um programa Muito legal Que tem todos os dias De segunda a sexta Aqui central do Brasil Às oito da noite Que é legal Porque a pauta Parte também De conteúdos Sugeridos pelos telespectadores É muito legal Eu vou dar mais voz Ao nosso pessoal Depois eu falo Daqueles dois movimentos Duas ações Que vão acontecer Um na quinta Outro na sexta Em relação À lei da emergência cultural A lei Aldir Blanc O Betinho da Pioneira Boa noite Estamos aqui Filme e Forte Divulgando seu programa Na Cachoeira Guarujá E lutando contra o fascismo Vessou o Daíro de São Paulo O ministro Gilmar Está corretíssimo Na sua crítica É duro Mas temos que concordar com ele A gente tem concordado Com tanta gente Mas Tudo é Fazer o que Isaac Não é o Isaac Que eu falo sempre É o Isaac de Santo André Dizem por aí Dizem por aí Que geralmente Quem tem Quem é embaixo É de direita Está rindo aqui Professor Xavier Direto de Itaquera A Ema não gemeu Bicou Jorge do Grajaú Os brasileiros Que compadecem Quando é negro Não é americano E quando a negra É brasileira De paralelos Não se compadecem Foi uma tragédia Uma vergonha Triste imagem Aquela A imagem foi divulgada Agora Mas aconteceu Em maio Daquele policial Da polícia militar Colocando o pé A butina No pescoço Daquela Da senhora lá De pareleiros Quase matando Asciando É uma coisa Terrível 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 A violência Nunca se matou tanto Como aqui em São Paulo Nesses tempos Eu falei Vamos falar de cultura agora Dois atos virtuais Em defesa dos trabalhadores Da cultura Estão marcados Para essa semana Na quinta Haverá mobilização Para que os benefícios Da lei De emergência Cultural A lei Aldir Blanc Chegue Os benefícios Cheguem A quem precisar Música Poesia Teatro Política A partir das sete da noite Desta quinta-feira Vai ter Lestir Brandão Celso Viáfora Dona Jacira Alessandra Ribeiro Gabriel Levy Raquel Tobir Para você se informar direito É só acessar A página do Facebook Ato Político Cultural Lei Aldir Blanc Ato Político Cultural Lei Aldir Blanc Na quinta-feira Eu vou dando todos os dias A partir das sete da noite Mais informações sobre isso Na sexta No dia seguinte Haverá show Ouvir pela internet Em solidariedade Aos profissionais Da música Aí é só o pessoal Da música Mais de vinte nomes Já confirmaram presença Entre eles João Bosco Ivan Lins MPB4 Francis e Olivia Rainer O Chico Buarque Vai fazer uma participação especial Vai fazer um apelo Em favor Não vai cantar Mas vai fazer um apelo Em favor dos colegas Falando em Chico Buarque Um dos assuntos Mais falados Aqui hoje É o pedido De impeachment Do capitão Corona Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Que o próprio Chico Colocou Na No Twitter dele Ele fala aqui Ó É um pedido De impeachment Que acusa O capitão Corona Foi entregue Ao encaminhado Ao presidente Da Câmara De deputados Rodrigo Maia Que já tem 30 e tantos pedidos De lá E está engavetando O documento Tem 133 páginas Conta com apoio Do Chico Do Casa Grande Do Arrigo Barnabé Do Padre Júlio Lancelotti Da Carol Proner De muitos artistas E tal É Numa extensa lista De supostos crimes De responsabilidade Praticados pelo presidente O pedido de impeachment Cita ataques Contra a imprensa E vai por aí Mais condutas Na área ambiental E atuação Falha do governo Durante a epidemia É uma vergonha Que a Federação Carioca De Futebol Queira processar Botafogo e Fluminense Que tomaram posições duras Com as quais eu concordo Contra essa federação Amanhã eu comento mais Falta Está quase acabando Vamos para o momento de cobrança Todo dia tem o momento de cobrança Porque as coisas não saem do lugar 853 dias Da morte Da execução De Marielle E Anderson 853 dias Tá E até agora A gente não sabe Quem mandou matar Marielle Anderson E o casal Queiroz Ela cuidando dele Botando sopinha na boca Adoçando a boquinha Do Queiroz Do Fabrício Dona Márcia Que estão lá Em casa Graças ao juiz Noronha Né do juiz Assim que o senhor queria Que acontecesse o comportamento Do casal Queiroz E os segredos Escondidos no celular Do ex-ministro Gustavo Bibiano Nada Não apareceu Esse celular E aqueles 13 celulares Do capitão Ex-capitão E miliciano Adriano Que foi executado Lá na Bahia 13 celulares Houve perícia E aí Nada Ninguém sabe nada Do conteúdo Desses três celulares 13 celulares O João Bosco O querido João Bosco Fez 74 anos ontem A gente falou de passagem Homenageando O Tá Grande Violonista Cantor Compositor Grande parceiro Do saudoso Aldir Blanc Citado aqui Com a lei Aldir Blanc Vamos terminar O programa de hoje Com o João Bosco Tocando em casa E no violamento Como todo mundo Deve fazer Tá O João Bosco Canta Bala com bala A parceria dele E do Aldir E depois do grande João Bosco Aniversariante 74 anos A gente fica Com o seu jornal Ao vivo Ok A gente volta amanhã Um abraço Tô lá 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 no meio Tá lá o corpo Estendido No chão Em vez de rosto Uma foto De um bom Em vez de rezo Uma prega De alguém E um silêncio Servido de amém O bar mais perto O bar mais perto De prensa Lutou Malandro Junto com o trabalhador Um homem subiu Na mesa do bar E fez discurso E fez discurso Pra ver E o camelo Vender Anel Cordão Perfume Para Baiana Pra fazer Pastel E um pão Churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou o santo Na porta E a moça E a moça Resolveu Para Então Falaram Como Estendido No chão Em vez de rosto Uma foto De um bom Em vez de rezo Uma praia De alguém E um silêncio Servido De alguém Sem pressa Foi cada um Do seu lado Pensando Numa mulher Por um time Olhei o corpo No chão E fechei Minha janela De frente Cris E veio o camelo Vender Anel Cordão Perfume Para Baiana Com base Pastel Pão Churrasco De gato Quatro horas da manhã Baixou o santo Na porta A bandeira E a moça Resolveu Para Então E veio o camelo Vender Anel Cordão Perfume Para Barreira Pra fazer Pastel E um bom Churrasco De gato Quatro horas da manhã Baixou o santo Na porta A bandeira E a moça Resolveu Para Então Tá lá O corpo Estendido No chão E a moça E a moça E a moça E a moça E a moça